Quanto ao tempo que não te vejo Pelas ruas da cidade Quem é você? Um pedaço de mim mesmo Quem é você? As estradas se confundem sem porquê Quem é você? Nos teus olhos me percebo O azul virou laranja Nossas matas na areia Amor sem fim Sem fim Cada dia um recomeço Mesma história novidade Nós dois em seus passos reconheço Novos sonhos em verdade Me leva pro horizonte Pra onde o mar se esconde Suas ondas são suspiros a soprar Te quero mais que ontem O universo corresponde Infinita fonte doce pra cantar Me leva pra onde os pés não toque o chão Eleva, transcende toda a paz no coração Me leva pra nunca mais querer voltar Sol nascente Na trilha do amor Na trilha do amor a nos guiar Me leva pra nunca mais Me leva pra nunca mais Me leva pro horizonte Me leva pra onde os pés não toque o chão Me leva pra onde os pés não toque o chão Eleva, eleva Eleva, transcende toda a paz no coração Me leva pra nunca mais querer voltar Sol nascende Sol nascende na trilha do amor a nos guiar Eleva, transcende toda a paz 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 Legenda por Sônia Ruberti